Os animais nos ajudam muitas vezes no nosso cotidiano e no trabalho, porém, eles também acabam se metendo em crencas que, sem o empurrãozinho humano, eles não conseguiriam escapar ou até mesmo sobreviver. Quer saber mais sobre este assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos este vídeo, gostaria de lhe pedir se ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar, já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então confira agora, 20 animais que pediram ajuda e gentileza às pessoas. Abraçando! Desde o fim de dezembro de 2019, um vídeo mostrando um filhote de urso abraçando o homem viralizou nas redes sociais. Foi alegado que o ursinho não conseguia parar de abraçar esse homem porque ele o salvou de um incêndio num bosque, pedindo água. Nós já sabemos que os animais são inteligentes, mas mesmo assim ainda somos surpreendidos com suas ações. Esse corvo sedento viu algumas pessoas com garrafas d'água e não hesitou em pedir um pouco. Resgate! Algumas atitudes são simplesmente injustificáveis, como amarrar um cachorro em um cabo elétrico e deixando pendurado sem conseguir respirar com as patas quase suspensas ao chão. A crueldade é capaz de chocar qualquer pessoa que vê uma cena dessas. O caso aconteceu em Kansas, nos Estados Unidos, e felizmente, um homem chamado David Friedman, que estava passando pelo local, viu o cachorro lutando para respirar e resolveu agir. Cachorro debilitado! Uma cena impressionante marcou o centro de Juazeiro do Norte, no Ceará, ainda neste ano. Um cachorro vira-lata, que estava doente, entrou sozinho em uma clínica veterinária em busca de atendimento e conseguiu. Nas imagens, é possível ver o cãozinho se aproximando da porta e entra na clínica. Ele faz movimentos com uma das patas e parece pedir ajuda. O cachorro foi atendido pela médica veterinária Daisy Silva. Ela contou que percebeu um ferimento na pata do animal, que acabou sendo diagnosticado como um tumor. O cachorro, diz ela, pode ter entrado na clínica por farejar a presença de outros animais que estavam em atendimento local. Raposa! A raposa, que você está vendo agora, deu um jeito de entalar a cabeça na roda de um carro, que encontrou em um jardim ao sul de Londres, capital da Inglaterra. Segundo o tabloide britânico Metrô, o item automotivo pertence aos proprietários do local. Ao tomarem conhecimento do incidente, eles acionaram a Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra Animais. Os profissionais da entidade tentaram solucionar o problema, aplicando graxa no pescoço do animal. No entanto, o plano não surtiu efeito. Sendo assim, membros da Brigada de Incêndio de Londres também foram enviados ao local. Os bombeiros usaram um equipamento especial para cortar o metal e conseguiram libertar a pobre raposa. O animal não ficou ferido e foi devolvido à natureza em segurança. Encantadora de tubarões Uma renomada mergulhadora conhecida como Encantadora de Tubarões foi filmada colocando a mão dentro da boca de um tubarão para remover um anzol de pesca, trancado na garganta do peixe. Com diversos tubarões ao seu redor nas Bahamas, a italiana Cristina Zenato chegou destemidamente à boca do predador e puxou o anzol. O peixe feroz pareceu totalmente à vontade com ela e mesmo quando foi atingido na garganta, não tentou mordê-la. Rambo Segundo o portal de notícias surpreendente, no início de novembro de 2020, a cidade de Mariquina, no leste das Filipinas, foi duramente atingida pelo furacão Ulisses, que causou chuvas terríveis e inundações em todo o perímetro da cidade asiática. Mariquina é a segunda cidade mais populosa das Filipinas, que viu sua tranquilidade habitual cessar devido à violenta tempestade que deixou centenas de casas submersas. Na tentativa de se salvarem, muitas famílias simplesmente deixaram seus animais de estimação para trás, como é o caso do cãozinho dessa foto, que ficou preso no telhado de casa. A família de Rambo correu contra o tempo para serem evacuados do local. Apressados, lamentavelmente deixaram o animal para trás. Sem opções, o pobre animal não teve escolha, a não ser subir o máximo que pôde até o telhado de casa, para não ser alcançado pela inundação. Mas, milagrosamente, depois de alguns dias, o mesmo fotógrafo que flagrou o cachorrinho, chamado Larry Monserrat Piojo, reencontrou-o já em terra firme e com o seu amado tutor. Gratidão! Durante a caça submarina na costa do México, mergulhadores avistaram uma tartaruga com uma rede de pesca e plásticos enroscados em uma de suas nadadeiras. Isso impossibilitava a tartaruga de nadar. Foi então que um dos mergulhadores, Cameron Dietrich, saltou imediatamente na água e libertou a tartaruga. O fato foi gravado bem de perto pela sua dupla, que conseguiu registrar todos os detalhes. Logo que foi liberta, a tartaruga nadou para longe, mas, em seguida, decidiu voltar para agradecer seu herói em um momento bastante emocionante. Cachorro vs Jacaré Câmeras de um parque na Flórida, Estados Unidos, registraram o momento em que um homem resgata seu cachorro, um filhote de três meses, de dentro da boca de um jacaré. O dono, identificado como Richard Wilbanks, de 74 anos, contou à imprensa americana que estava descansando em frente a um lago no parque quando ouviu o cachorrinho Gunner chorar. Quando ele viu, o cão tinha sido puxado para dentro da água pelo jacaré. Gunner foi levado para uma clínica veterinária, onde os profissionais encontraram uma perfuração por causa da dentada. Por sorte, não houve nenhum ferimento interno e o cachorro passou alguns dias internado apenas por precaução. Espinhos Uma mulher salvou um corvo, ave agressiva e solitária, depois do ataque de um porco espinho. O corvo estava cheio de espinhos, principalmente nos arredores da cabeça. É raro que qualquer animal selvagem deixe um homem se aproximar e muito menos tocá-lo, mas neste caso, o pássaro parecia entender que a única maneira que tinha para sobreviver era deixar um ser humano ajudá-lo. Gertie Cleary, uma moradora de Helmsdale, Canadá, disse que avistou o jovem corvo quando empoleirou-se em uma cerca e notou os espinhos presos na sua cabeça. O pássaro, claramente com dores, esperou Cleary tirar cada um dos espinhos. Depois que tirou os espinhos, Cleary levou a ave para a casa da filha e lhe deu ração de cachorro e água. Cleary contou que depois do resgate, o pássaro apareceu em sua porta e ficou ali por algum tempo antes de voar para longe e desaparecer. Talvez tenha sido a sua maneira de dizer, ei, obrigado. Elefante de 100 quilos Um homem salvou um bebê elefante de mais de 100 quilos que estava preso em uma vala e o carregou nas costas. O guarda florestal Palanishmai Sarat Kumar é um jovem alto, mede 1,80 metros e pesa cerca de 80 quilos. Mesmo assim, ele conseguiu. Lama Dois adolescentes não hesitaram em mergulhar num poço cheio de lama para salvar um canguru assustado nos arredores de Sydney, na Austrália. Desde que o vídeo do resgate foi compartilhado online, a dupla tem sido muito elogiada pelo raciocínio rápido, uma vez que montaram toda uma operação de salvamento em questão de segundos, usando uma corda para alcançar o animal preso na lama. Esgoto Essa história aconteceu em Israel e foi assim. Um gatinho recém-nascido estava escondido no motor de um carro, que estava estacionado na rua. Mas quando o condutor chegou e deu partida, ele se assustou e deu um salto e saiu correndo, tanto que caiu no esgoto. O bom samaritano é Ev Kuzi, que é conhecido por salvar diversos animais em Israel. Eu gosto de ajudar os animais, não importa o tamanho do desafio. Água congelada No dia 7 de dezembro do ano passado, por volta das 11 da manhã, a guarda civil de Canfran, na Espanha, recebeu um alerta de que um cão estava preso em um reservatório de água e que, devido às baixas temperaturas, estava congelado. Então, dois policiais encararam o gelo e foram resgatar o animal. Uma idosa de 65 anos se livrou das roupas para resgatar um cachorro encalhado em um rio congelado de Hossoschi, na Rússia. Galina Voscovich abriu caminho entre os blocos flutuantes e trouxe o animal de volta à margem. O momento de coragem da mulher foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes, onde viralizou. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreve em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também, pra você não esquecer de ativar o sininho de notificação, pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela, você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON